A maravilhosa graça E a paz de Cristo Jesus estejam com cada coração Somos bem-vindos à presença do Deus Todo-Poderoso Acolhidos em amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Para um tempo de paz e bênçãos, comunhão e edificação espiritual Tem início desde já o culto do Senhor E como povo que é seu, é que tomamos parte nele Desde já, gozando de um tempo de introspecção De reflexão, de enlevo espiritual Sendo conduzidos pela organista Gisele Santan Música 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 Em espírito de adoração e louvor a Deus É que falamos ao Senhor em oração Feche seus olhos, corações ao alto Busquemos o Altíssimo Senhor nosso Deus, em Tua presença nos achamos uma vez mais Isto é obra da Tua graça Pois é em resposta ao Teu amorável convite Que nos vemos assim congregados Em espírito e em verdade No mover do Espírito Santo e em nome de Jesus Afim de adorar-te e louvar-te De bendizer-te e exaltar-te o nome De cantar-te a glória E de evocar a memória de Tuas maravilhas De Teus feitos portentosos De Teus atos de justiça Da história da Tua salvação Nós Te bendizemos Pois sabemos Que é um grande privilégio Desfrutarmos de todas estas coisas Elas nos advêm das Tuas mãos divinas E são fruto da Tua graça para conosco Por isto te suplicamos Que recebas a nossa adoração Que recebas o nosso louvor Pois tão somente a Ti nós os ensejamos E tudo fazendo na mediação do Cristo Teu unigênito Filho O nosso Salvador bendito Amém Acolhemos o canto do coro A Ideia Morais Versão musicada do Salmo de número 121 De autoria de Bob Krogstad Nas vozes do nosso amado coral Ouçamos-lo em espírito de devoção ao Deus vivo Amém Amém Amém. 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 Eu convido você, onde está, se tiver uma Bíblia consigo, a abri-la comigo. E nós estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, no Livro dos Salmos, no Salmo de número 51. Nele nós faremos a leitura do trecho que vai do versículo 1 ao versículo 13, texto indicado pelo lecionário cristão para este quinto domingo do tempo da quaresma. Estamos no Livro dos Salmos, no Salmo 51, lendo do versículo 1 ao versículo 13, palavra que diz assim Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraz na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com essopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Paze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me à alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Esta era a prece do salmista, e a ela nós fazemos coro. Vamos adentrando um tempo de contrição, um tempo de recolhimento, um tempo de oração. Nele confiamos os nossos cuidados a Deus, rogando-lhe que renove sobre nossas vidas o seu favor, seus ternos afetos de misericórdia, onde nos envolver uma vez mais. Se você puder, onde se encontra, dobre os seus joelhos, baixe a cabeça, feche os olhos, e poste-se assim, em espírito e em verdade, passe o trono da graça do poderoso Deus. E durante alguns instantes, no silêncio e no íntimo dos nossos corações, estaremos conversando a sós com o Pai Celestial. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos pelo cuidado que tens para conosco, pelo amor que tens dedicado a nós, e pelo acolhimento que nos concedes, sempre que a Ti nos volvemos em oração. Pois sabemos que nossas preces não se perdem com o vento, não são dispersas, mas antes chegam a Ti, que tudo acolhes e respondes com graça infinda. Nós te bendizemos, Senhor, pelo renovo que nos outorgas com o Teu perdão. E suplicamos-te, ó Deus, que permaneça conosco a Tua graça, que o Teu favor jamais se aparte de nós e que se estenda também aos nossos queridos todos, familiares, amigos, companheiros de caminhada, tantos quantos são caros aos nossos corações. Que a Tua bênção repouse sobre toda a família da fé, e que todos, a uma, venhamos a bem dizer-te, a exaltar-te e louvar-te, pois és o Deus de toda a graça, o Deus de toda a salvação. Assim oramos, no nome santo de Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, nosso Messias, o Salvador bendito. Amém. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo dá-se o fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. São os versos do Salmo de número 1, que ouviremos agora musicados em composição de autoria de John Lee, Árvore da Bida, nas vozes do coro A Ideia Morais. Feliz, Feliz é o homem, Able do Senhor, o homem que não pode, ser four, conseguir juntos, os igreis, te permissas, te permissas, Amém. Amém. A Bíblia nos ensina que o justo vive por sua fé. Fé num único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. O Deus que nos ama, que tem nos abençoado de todas as formas, tem suprido as nossas necessidades e tem nos dado graça sobre graça. Isso alegra o nosso coração e nos dá a certeza de que em todo o tempo seremos amparados. E nós queremos participar da obra deste Deus maravilhoso. Por isso nós nos envolvemos com ela, através das nossas capacidades, do nosso tempo e também dos nossos recursos. Para nós é um privilégio poder ofertar e dizimar na casa do Senhor. Pois nós queremos ver esta obra crescendo e se expandindo. Que a luz de Cristo venha a brilhar em todos os lugares. Nós faremos uma oração. Quero lhe convidar a fechar os seus olhos. Mas antes não se esqueça que você tem aí os dados na sua tela. Você pode fazer a sua transferência e o seu Pix, tudo com muita segurança e comodidade. Feche seus olhos. Falemos com Deus. Bendito Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós glorificamos o teu nome, Senhor Deus, pois sabemos que tu és o Deus das nossas vidas. Aquele que tem nos amparado, que tem nos guardado em todo o tempo. Dedicamos a ti, Senhor Deus, as nossas capacidades, o nosso tempo e também os nossos recursos. Por isso, nós te consagramos dízimos e ofertas, dizemistas e ofertantes. E fazemos isso em o nome de Jesus. Amém. Chegado o momento de meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, onde procederemos com a leitura do versículo 1 até o versículo 15. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 1 a 15. Diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crerei se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Desde muito tempo, o homem se vê como a medida de todas as coisas. Sim, ele se acha autossuficiente. Ele conhece todas as coisas, ele domina todas as coisas. Portanto, não precisa de outro ser que não seja ele próprio. E quando nós olhamos para o mundo atual, nós vemos muita tecnologia, nós vemos muitos avanços nas mais variadas áreas. E o homem parece pensar que verdadeiramente ele não precisa de mais nada. Ele se basta. Ele pode apenas prescindir de seus próprios conhecimentos. Pois, afinal de contas, tornou-se emancipado, autossuficiente. Mas essa realidade não é bem assim. Mesmo com todo o avanço tecnológico, mesmo com todas as coisas que o ser humano tem descoberto ao longo dos anos, ele ainda não é autossuficiente. Ele ainda depende de um ser superior. Para nós que somos cristãos, esse ser se chama Deus. Criador de todas as coisas, que está completamente fora da alçada do ser humano. É ele mesmo quem se revela e o fez através de seu filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas esse conflito entre aquilo que o homem conhece, aquilo que ele desconhece, é muito grande. Ele conhece as suas coisas e crê que isso é o suficiente para a sua vida, mas aquilo que ele não entende tem muita dificuldade para lidar. E Deus é esse, totalmente diferente, totalmente outro, que o homem não sabe compreender e, portanto, às vezes prefere renegar sua existência por não saber lidar com ele. Nós estamos diante de um texto muito conhecido. É a história de um sujeito chamado Nicodemos, que fazia parte do Sinédrio. Um dos principais dos judeus era fariseu, mas ele vai ter um encontro com Jesus. E o texto narra que ele vai à noite, o que para João, esse binômio treva e luz, é muito significativo. Quando ele vai à noite, significa que ele ainda está fechado para uma série de entendimentos que Jesus certamente lhe mostrará. E o texto mostra essa construção. Ele começa a conversar com Jesus, ele admite que Jesus é um mestre, Ele é um fariseu, um entendedor da lei, um homem muito preocupado com essas coisas, quer servir a Deus da melhor maneira possível, mas ainda assim a sua visão está um tanto quanto obstruída. Ele reconhece Jesus como um mestre da lei, ele sabe que Deus está com ele, afinal de contas, não poderia fazer aquilo que faz se o próprio Criador não estivesse ao seu lado. Mas ainda assim Jesus lhe diz, olha, necessário vos é nascer de novo. E aí, pinta talvez a maior dúvida na cabeça de Nicodemus. Como pode ele ser velho, nascer de novo? Será que Jesus estava sendo literal quanto a isso? Ele precisaria retornar ao ventre de sua mãe e de lá sair outra vez? Sair da escuridão do ventre para a luz da vida? Bom, não era isso que Jesus queria dizer. Queria que ele abrisse o seu entendimento, que até o momento ainda estava fechado por uma série de condicionamentos dos próprios homens. Ele via na lei o único meio de se encontrar a Deus. Ele não conseguia imaginar que o próprio Cristo que vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Para ele seria muito difícil entender essa verdade, que Jesus, ele mesmo, é o caminho para Deus. E esse entendimento precisava ser aberto. E essa é a proposição que Jesus lhe faz. Necessário vos é nascer de novo. Eu quero pensar um pouco contigo sobre esta afirmação que Jesus faz a Nicodemus. Nós temos a nossa vida e às vezes somos condicionados por uma série de coisas. Somos condicionados pelo nosso conhecimento intelectual, somos condicionados pela nossa forma de viver, somos condicionados pelo meio ambiente que vivemos. Uma série de coisas às vezes se tornam amarras para que tenhamos uma melhor compreensão de quem é Deus, de quem é Jesus. Nós, às vezes, pensamos que Deus, temos aquela figura já conhecida e estabelecida, um velhinho de barba branca flutuando numa nuvem e quem sabe de lá jogando os seus raios para punir aqueles que cometem erros. É necessário abrir os olhos. É necessário ir além desse tipo de conjectura. Afinal de contas, a Bíblia nos mostra um Deus cheio de amor. Um Deus que ama de tal forma e a tal ponto que não resguarda sequer o seu próprio filho. É um amor tão diferente, tão imensurável, que faz com que o seu filho vá à cruz em nosso lugar. Isso por si só já pode ser uma barreira para nós. Nós que somos pais, ou você que tem algo que ama, sabe como é difícil abrir mão daquilo que para nós é tão caro, daquilo que nós temos como de grande valor. Deus fez isso por amor a nós. É necessário fazer com que as escamas caiam, para poder enxergar que amor imenso é esse. Nós estamos no tempo da quaresma, onde nós nos lembramos do sacrifício de Cristo e nos preparamos para a sua ressurreição no domingo de Páscoa. Pensar nisso faz nos ver que somos pecadores, que somos falhos demais, que não merecíamos o amor de Deus. Mas esse Deus é tão maravilhoso, é tão extraordinário, que Ele simplesmente escolhe, resolve nos amar a mim e a você. E talvez você pense, mas pastor, tudo bem, Deus é amor, eu sei disso, a palavra nos ensina isso. Mas por que Ele me amou? Eu sou tão falho, sou tão cheio de mazelas, tantos limites, tantas dificuldades. Por quê? Não tenho como lhe responder. Não sei como sondar o coração de Deus e entender o motivo por que Ele me amou. Como você poderia entender como Ele te amou? Fato é que Ele nos ama. E nos ama de tal forma que continua a dispensar o Seu amor sobre nós dia a dia. Mas nós só podemos ver, nós só podemos perceber se nós nos libertarmos de uma série de amarras e de condicionamentos. Necessário é nascer de novo. Nascer de novo é abrir os olhos. É ver com outros olhos. E eu vou lhe falar, é ver pelos olhos da fé. Sim, a Bíblia nos ensina que o justo vive por sua fé. E nós só podemos perceber a ação de Deus, perceber o amor dEle, quando Ele se revela a nós a partir da fé. Sim, aqueles que creem no Senhor só o conseguem fazer porque creem que Ele existe e creem que o Seu amor se manifestou a nós. isso é primordial. Entender que o amor de Deus se manifestou a nós e só podemos enxergá-lo através da fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir o noticiário, não é ouvir uma música cristã, não é algo assim. mas é ouvir a palavra de Deus. A palavra que nos alimenta, a palavra que nos fala do verdadeiro Deus como Ele é. Sem as nossas condicionantes, sem as nossas maneiras de perceber e às vezes até querer enclausurar o poder de Deus. Você precisa nascer de novo. Mas pastor, eu já sou cristão, eu frequento a igreja há x anos, eu entendo isso, eu também sou assim. Mas isso não quer dizer que cada manhã, a cada dia, nós não precisamos nascer de novo. Eu quero falar do ponto de vista de que a fé precisa estar à frente, precisa crescer dentro de nós, que cada dia seja um novo dia, cheio de esperança, cheio de alegria. Pois às vezes nós imaginamos e nos deixamos levar pelas dificuldades que a vida apresenta. E elas vão toldando o nosso olhar e nós não percebemos o quanto Deus nos ama e todos os seus cuidados que estão ao nosso redor. Nós enfrentamos desafios, nós enfrentamos problemas dos mais variados. E às vezes parece que essas situações não mudarão, que a nossa vida vai ser só aquilo e nos resta apenas cumprir um script. Ora, a fé nos lança além. A fé nos chama a abrir a porta onde algo novo acontecerá. a fé nos chama a observar o futuro cheios de esperança. E isso advém do nascer de novo. Nascer de novo é esperar em Deus, Todo-Poderoso, aquele que criou céus e terra, aquele que tem nos amado, aquele que tem cuidado de nós em todo o tempo. É crer piamente no que diz o salmista, o Senhor é meu pastor e nada me falta. É crer naquilo que o apóstolo Paulo diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nascer de novo é viver por fé. Nicodemus foi instado a viver por fé, a nascer de novo, a ver as coisas por outro ângulo e com outros olhos. Eu quero lhe convidar a ver a vida através da fé, a fé que move montanhas, a fé que faz nós crermos naquilo que ainda não é visível, a fé que faz esperarmos em Deus todas as melhores coisas para a nossa vida. Desejo no meu coração é que você se alimente da palavra do Senhor em todo o tempo e que esse alimento que transforma a nossa vida faça os seus olhos brilharem cheios de fé e que a cada manhã ao abrir os seus olhos você saiba eu nasci de novo. Deus te abençoe. E na próxima semana estaremos adentrando aquele período do calendário litúrgico que é tão especial para toda a cristandade. Aquela semana que acaba por se destacar de todas as demais e por isso mesmo ficou assim conhecida como Semana Santa. Ela terá início no próximo domingo com o chamado Domingo de Ramos festa litúrgica marcada pela presença da cor vermelha recobrindo paramentos e vestes e evocando o caráter ambíguo da celebração. Ela faz memória à entrada triunfal de Jesus de Nazaré à cidade de Jerusalém por ocasião da Páscoa. O ambiente era festivo e todos na multidão que acompanhava Jesus o saudavam com mantos, palmas e brados de osana. E a cor vermelha é precisamente a cor evocativa das festas. Mas é também a cor evocativa do sangue e ela nos prenuncia a paixão do Senhor e vivenciaria ali naquela cidade os acontecimentos que levariam à sua condenação e morte, mas também à sua ressurreição. Domingo que vem, portanto, é dia de estarmos juntos no santuário para a festa dos ramos. E a Semana Santa prosseguirá no dia 29 de março, sexta-feira da paixão. Às 10 horas e 30 minutos, estaremos reunidos aqui no santuário, evocando a memória da morte do nosso Senhor, que foi crucificado em lugar de nós e morrendo a nossa morte, outorgou-nos a sua vida. Por fim, no domingo, dia 31 de março, dia da ressurreição, estaremos celebrando a vitória da vida sobre a morte, estaremos cantando com o coro da igreja, aleluia, Cristo vive! E a nossa programação começará cedo, às 9h30 da manhã, com o café da Páscoa. Fique ligado, participe de todos esses momentos, tome-os por ensejo para trazer consigo alguém a quem você ama e divida com os seus toda a sorte de bênçãos e alegrias que o Senhor Deus nos tem permitido vivenciar aqui no seio da família da fé. E a nossa criançada vivenciou um momento muito feliz, um dia inteiro de brincadeiras, alegria e profunda comunhão, não apenas entre os pequenos, mas também entre as suas famílias. Um maravilhoso piquenique que foi realizado no sábado dia 9 de março e contou com a presença sobeja de todos que participam do nosso departamento de crianças. É, estivemos lá no Parque Linear do Cidade Jardim, lá na Barra da Tijuca, desde as 9h da manhã até as 5h30 da tarde. Um dia de sol, de tempo lindo e que foi marcado por essa vivência tão gostosa que temos colhido no seio da família e da fé. Muitas outras programações estão em vista pelo nosso departamento. Se você tem uma criança e ela ainda não faz parte do nosso grupinho, traga-a para que esteja conosco e possa desfrutar de tudo isso de maravilhoso que temos experimentado aqui, em meio a comunidade dos crentes. E hoje é um dia festivo na nossa igreja. Nós estamos celebrando o aniversário do reverendo José Mirabou que completa mais um ano de vida. Numa data tão especial, nada melhor do que termos um momento de comunhão. Hoje, após o culto matutino, aqueles que adquiriram os seus ingressos estarão participando de um belo almoço de confraternização e comemoração da vida do reverendo José Mirabou. Nós estamos gratos a Deus pela vida dele e de sua família. Continuemos colocando-o nas nossas orações. Chegar no momento de fecharmos os nossos olhos e elevarmos os nossos pensamentos a Deus na chamada oração do Pai Nosso. Falemos com Deus. É nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Custei o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.